e fala aí galerinha belezinha tamo de volta aqui então com o nosso Satisfactory no episódio passado acho que se eu não me engano a gente tava mexendo com a nossa geração de energia né e já tava começando a colocar o material que a gente vai precisar aqui né que é esses 500 carinhas aqui para poder mandar se eu não me engano para a estação espacial para poder tá liberando o próximo marco né do nosso... para progredir aqui né então vamos lá dar uma olhadinha como é que tá o nosso... como é que é o nome? nossa geração de energia né estilo Minecraft tudo voando né e tem um gerador que tá parado por quê? aqui eu tô fazendo um reservatório de carvão por quê? tá sendo feito aqui ou não tem nada aqui? ou era para ter? agora não sei vamos ver aqui é não tá sendo feito então a gente tá fazendo um reservatóriozinha aqui de carvão por quê? depois na sua frente eu vou precisar fazer algumas coisas com o carvão então como eu tô trazendo tudo pra cá eu meio que deixo uma vinda centralizada aqui e aí eu faço uma divisória e ponho né um pouquinho de cada coisa em cada canto né então tá vamos ver esse cara aqui ele tá com 95 então tá com a geração legal aqui 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 deixa eu ver a esteira que a gente tá usando aqui qual que é é a de nível 2 beleza e a que a gente tem liberada deixa eu ver qual que é é a de nível 2 também então aqui tá certo ó a esteirinha é a esteirinha que a gente tem é a que tá no máximo aqui não tem mais o que ser feito né deixa eu ver eu acho que deve ser questão das bombas que eu não deixei aquele outro funcionando ou pode até ser a questão é a bomba tá abarrotada tá tranquilo recuperar a vida né que eu me joguei dali de cima essa outra aqui ela tá trabalhando mais que a outra né então assim tá tendo uma folga tá tá começando a encher aquela ali mas essa daqui ainda tá tá ficando sem né tá sendo puxado mais daquela ali mas a água tá chegando lá em cima né tá a princípio sim deixa eu colocar este carinha aqui aí a gente sobe se eu alcançar no pulo né aí vai ser uma subida um pouquinho mais devagar mas a gente consegue subir aqui sim ali a gambiarra que eu fiz não 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 e tome ele tombo ah tá eu fiz meio que errado ali então né a gente vai ter que ir por baixo ó o planeta detonado ali aí sim tem que fazer um esqueminha ali agora para poder tá subindo tranquilo ali quando descer né eu não tô mais acostumado com a sensibilidade desse aqui eu não ajustei e mandei bronca né para jogar pera tava vindo um bicho cadê o bicho vindo cadê ué então tá bom né já que ele fugiu a gente aproveita para continuar a nossa caminhada aqui então a gente tem um outro ponto de carvão que é para cá também aquele cara ali eu vou querer fazer o seguinte trazer ele para fazer o aço aqui na base se eu já não fiz isso deixa eu dar uma olhada não ainda não então acho que a gente tem só o calcário vindo e o cobre dali para cá a gente tem uma produção tem acho que três ou quatro pontos de mineração para esse lado aqui que eles vão tá fazendo mineração de carvão né e aí eu vou tá querendo trazer para cá depois para tá fazendo a parte de aço né e aqui tá ficando tudo travado porque tá excedendo o limite da da esteira né vamos ver aqui já tá na esteira dois não tem muito que ser feito ou eu não tenho material não é realmente não tem muito que ser feito tá já no limite da esteira já recupera a vida né porque a gente se jogou de cima de novo apesar que assim tá tá tranquilo aqui tá ficando cheio aqui também tá ficando cheio aqui é os parafusos né que a gente juntou para fazer as chapas de aço é isso ou é o rotor aqui deixa eu ver ah tá aqui tá fazendo rotor se eu não me engano chapa de ferro né essa daqui que a gente usa tá sendo feita aqui então beleza só que a gente tá fazendo com outro material entendi agora que eu lembrei que também tá ficando travado na esteira né vamos ver como é que tá a situação deles aqui beleza aqui produção de fio tá abarrotado que a gente tem um caminhão container cheinho aqui beleza beleza e a produção de desse fio aqui de cobre também já tá já tá no máximo né acho que a gente pode fazer o seguinte dá uma aumentadinha na produção desse cara aqui acho que um a mais ali por minuto já dá uma melhorada né vamos fazer assim vou aumentar em dois só esse um a mais aqui por minuto pra ver se vai ficar vai comportar vai ficar tudo certo né e tem outro pequeno detalhe eu tenho que ver se dá pra fazer isso porque eu também não eu não lembro de ter feito o multiplicador quanto que era e tudo mais né então aí ele gasta 10 por minuto e 20 do outro aí ele vai gastar 13 por minuto né aí já não dá acho que teria que ser 5 no caso né 5 vai pra 16 vamos deixar em 4 mesmo e aí vamos ver como é que vai se comportar conforme a gente for gravando aqui né beleza então tem aí as 3 maquininhas fazendo bastante chapa de ferro pra gente poder tá fazendo bastante coisa aqui né se eu não me engano eu teria que fazer o seguinte essa esteira aqui é nível 2 né sim eu tenho que implementar essa esteira acho que na vinda de cobre e calcário pra cá né porque se eu não me engano eu não fiz a mudança dessa esteirinha ou fiz não aqui tá feito vamos ver aqui essa daqui já foi feito também aqui já tá vamos lá nossa eu tô aqui tô hoje né praticamente quase me matando aqui ó a de calcário eu não tinha feito ainda a transformação dela pra 120 ainda não esse aqui já tá já né recebendo ali os dois lados tudo certo então aqui é de calcário beleza o ruim é que você fica muito tempo sem entrar no jogo os bichos respawnam tudo de novo né meu filho você produz quantos? 60 por minuto lá não deve nem estar gastando metade disso ainda né produzir esse cara aqui bom cobrezinho tá indo esse aqui também beleza ah eu tinha que já meio que achar o negócio de carvão ali e já trazendo pra cá né apesar que não que a gente acho que nem liberamos ainda a produção de barra de aço né deixa eu ver acho que ainda não a produção montadora é ainda nem liberamos então nem precisa vamos ver o que a gente pode estar liberando aqui ou tem uma pesquisa pra ser feita vamos dar uma olhada aqui tá aqui a gente precisa das pedras dos pedaços dos bichos esse cara aqui a gente vai precisar do outro esqueminha ali esse aqui também esse aqui também esse cara vai precisar de pólvora as coisas ou não isso aqui é outra coisa é vai precisar de pólvora que eu preciso fazer a bomba primeiro ali né micelium esse aqui precisa fazer o plástico tá esse cara aqui a gente precisa fazer os canos de aço e esse aqui a gente precisa achar uma lesma amarela aqui ó precisamos fazer esse carrinho aqui ó vou ter que arranjar uma produção de quartzo trazer pra cá e cascar a bronca aí ó aqui as pólvora ó vou precisar muito disso aqui catério catério a gente já tem tá uma linha de quartzo se eu não me engano a gente já fez ainda não acho que não né deixa eu ver eu vou ficar virado pra onde geralmente tem um negócio de quartzo se eu não me engano é pra lá ó então pelo visto a gente ainda nem foi lá deixa eu ver não ainda não fomos aqui tá tranquilo esse cara aqui fica de boa ali na centralzinha do hub o que que ele tem pra gente aqui ah sim ó esse aqui a gente vai precisar vamos então já liberar esse cara aqui não sei que eu fui clicando ali e foi dividindo vamos ordenar tudo de novo aí beleza já vamos mandar então aqui porque a gente tendo aquele tratorzinho ali eu consigo fazer o seguinte colocar ele pra eu posso colocar ele pra fazer o seguinte eu puxo um poste desse pra lá né e ponho pra tratorzinho vim trazer o quartzo aqui aí ele vai buscar trazer e aí vai né vamos ver como é que tá a parte da energia e eu preciso ver o porque que aquele outro gerador não tá fufando ainda né mas a gente já dá uma olhadinha nisso vamos ver o próximo marco o que que a gente precisa ah aqui ó esse aqui já vai liberar esse aqui seria mais interessante né a gente já libera o sabre aqui ó vamos catar as coisas? vamos catar os materiais pra já liberar o sabre então é bom você começar a fazer a fábrica e deixar tudo automático que aí você só vai e coleta os itens só põe mais um aqui que eu não lembro quantos que era o que que a gente precisa mesmo? ah não tá ali em cima então é 200 fios, 1500 aliás 200 cabos e 1500 fios pega aqui mais um tanto que a gente vai precisar pra poder tá levando as coisas pra lá né e aqui a gente vai precisar de 1500 desse cara né eu não deixei em estoque nenhum né não vai tudo vim pra cá então né ou aquilo ali eu deixei não esse aqui eu deixei pra fazer o a chapa de cobre né pra fazer o encanamento então tá bom então eu preciso de 1500 certo? já tem 1500 ali só que vou precisar já pegar um pouco mais mas por quê? pra fazer os outros esquemas a gente precisa desse fiozinho aqui né principalmente esses poste que eu não vou usar um poste de 9 pontos né pra levar energia só pra lá pelo fato de eu usar só uma ligação em cada poste né eixo ainda falta um minuto pro cara voltar então tá vamos fazer o seguinte vamos puxar então a fiação coloca esse cara aqui já troca né beleza então eu queria puxar aqui pra cima né que aí ficaria legal aqui dá pra fazer sim ó dá pra subir na pedra eu preciso fazer o jetpack rapidinho meu nossa aí vai ser uma mão na roda pra fazer as coisas apesar que esse spawn doido que a gente dá aqui dá pra chegar lá também né rapidinho só que se eu não me engano pra cá temos perigos né quer ver ó o quartzo vamos ver onde que ele vai bater o sinal quer ver? vai ser ali pra cima ali ó naquela direçãozinha ali tem meio que uma fumaça mas não é onde a gente vai tá entendeu só que o porém é que numa parte do caminho vão ter perigos vamos ter bichos só que vai ter uns que é grandão aí já é um negócio um pouco mais perigoso aqui ó colocaram fumaça ali e acho que não vai dar pra passar não hein deixa eu colocar esse poste aqui é mas é ali mesmo né a gente vai ter que ir aqui ó quer ver vai estar aqui de frente é isso exatamente é ali mesmo acho que dá pra passar correndo ali sem tomar muito dano pra fumaça eu tô escutando barulho de bicho não falei? nossa deu uma travada no carregamento está justo na hora você não vai me acertar aqui né? não ah me jogou lá embaixo fio da mãe ah não deu pra tu né? não conseguiu não se ele tava aqui em cima ele tava guardando alguma coisa ou não? só tava aleatório aqui eu acho que ele tava aleatório só aqui embaixo tem ó ali ó ó um grandão ali ó aquele ali é perigoso aquele ali é mais tranquilo pra matar mas aquele ali é mais perigoso estamos acertando pelo menos ó Sniper aquele ali já era cadê? para quieto meu filho sei que você tá querendo saber de onde tá vindo os tiros mas você não vai descobrir não e ficou bravinho ó ficou brutinho David e ficou bravinho ó ficou brutinho David ai foi 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 também tem mais algum? acho que não né? não agora já podemos descer aqui deste murro falei que tinha perigos perigos perigosos nem tanto vai porque dali de cima foi de boa para matar né? tá então a gente vai ter que ir pra lá ó eu acho que eu vou lá primeiro pra ver se aquilo ali vai dar fumaça sim ou não é tem fumaça tóxica sim senhor ouço barulhos é fumaça tóxica sim sim fumaça tóxica fumaça tóxica não me escorrega não eu quero subir pra cá ó sim sim fumaça tóxica tá o que eu posso fazer o seguinte fazer tipo uma rampa descendo aqui ou subindo tanto faz né a ordem dos fatores não altera o produto final nesse caso a gente pode fazer um esquema para subir realmente ali vamos trocar aqui para a construção né só que tá muito longe ali né será que eu consigo subir aqui? pô o que me falta que faz o jetpack não não aí não desce não 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 aí conseguimos beleza 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 acho que dá pra acho que aqui já é altura do negócio só que eu estou ouvindo passos geralmente não é bom então eu não lembro qual que é o botão sempre esqueço qual que é o botão que a gente aperta pro negócio ficar contínuo assim você puxa de um lado pro outro construção e tudo mais entendeu aqui ó beleza ó aí no caso eu puxaria pra cá tá jóia e aí dá pra já puxar uma rampinha aqui pra aí já ir descendo né não né filho ah eu tenho que mudar aqui ó quer ver? padrão contínuo padrão contínuo tá mas eu quero só dá pra fazer assim? então tá bom né aí agora tem um pequeno detalhe eu não sei se o caminhãozinho vai aguentar subir e descer isso aqui mas a gente tenta né se for o caso a gente muda um pouco aqui quer ver ó vamos colocar um não cadê? põe uma rampinha aqui um pouco mais reto aqui ó só pra falar que que tem um esqueminha aqui eu vou tentar pular ali em cima aí deu sossegado tranquilo pega uns dois aqui ó aliás põe uns três pra ele conseguir pegar uma velocidadezinha a mais aí ele consegue subir né o caminhãozinho e aí